Agora freia! Pela primeira vez o Thales está fazendo, está tendo essa experiência de poder andar a handbike. Thales, conta pra gente, como é que foi a tua experiência? Bacana, legal, achei que fosse um pouquinho mais difícil, mas é bem tranquilo. Só ter uma manhã de pegar uma handbike pra uma hora de virar. Fazer ela é bem leve, é muito gostosa de fazer. Vai continuar praticando esse esporte? Bom, acho que sim. Seria bem bacana, gostei, gostei da experiência. Dá uma renova a experiência, dá uma motivação antes de fazer algum tipo de esporte, como é que era? Antes do acidente? Antes do acidente, eu vou jogar futebol de vez em quando. Mas eu gostava mais de fazer academia, essas coisas. Porque agora tu não consegue tanto, né? Por ser um grande acidente. É, eu voltei agora há pouco tempo, porque é muito difícil de entrar em hospital. Então, voltando para os dois meses que eu voltei a fazer academia. E agora é a primeira vez andando em bicicleta, gostei. Achei bacana. Vai conseguir continuar, pretende. Pretende. Obrigado por assistir. E aí Diga